pessoal eu tô colocando rosa vai ficar um rosa bem clarinho aqui no meu chantilly já hidratei ele também com leite e agora a gente vai passar no nosso bolo vou fazer a decoração do bolo mais clarinha e as flores mais forte tô hidratando também aqui o meu chantilly agora eu vou passar no bolo tá esse bolo tá recheado com abacaxi com coco e ninho e cotas de chocolate aqui pessoal eu coloquei na bombinha pó rosa cereja com álcool em cereal tá vou borrepar aqui na parte de baixo do nosso bolo agora a mamãe colocou rosa pink para dar um degradê de cores para fazer um efeito bem bonito agora é só limpar a tábua aqui pessoal fiz uma marcação que é de acordo que eu quero as rosetas e agora eu vou começar a fazer as rosetas com B com M sempre firmando bem as rosetas no bolo gente e sempre começando na terminação da roseta e aí e aí Tchau. Aqui, pessoal, estou com o Big 366 folha da Wilton e aqui, gente, eu vou fazer umas folhinhas. É só vocês colocando folhinhas onde vocês acham que vai ficar bonitinho, tá? Já venho aqui por dentro e vou colocando aqui também. Se eu achar que vai ficar muita folha, eu posso pular um e fazer no outro. Agora, pessoal, eu estou com o bico aqui, 22, fica bem bonito assim também, bem retinho, né, gente, mas só que eu dei uma passadinha de pano, ficou meio branco aqui, aí eu vou fazer isso aqui. Umas conchinhas. É só apertar e puxar. Aqui, pessoal, vou colocar umas borboletas aqui na flor. Não tem segredo, gente, para fazer essa borboleta de papel, é só imprimir borboletas que estão na internet em papel fotográfico e mandar imprimir. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já vão aí dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.